Aí, olha a Marcela, curtindo ali no Mizushima, Rayumi, Tessinha, olha a Regina aí, curtindo aí, vendo de barco, Tessinha, olha o Tessinha, olha o sacanagem, olha o demais, você pega o barco, que vem de lá, do outro lado de lá, e vem até aqui, olha lá o barco chegando lá, só por causa a gente veio de ir, veio na lancha do Harai e no meu jet. Vamos voltar então? Vamos. 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 Vamos.